A campanha de reforma do clube, que teve como objetivo fazer a pintura geral do clube, que estava todas as salas, e a reforma do piso, desse salão principal aqui, que é o salão automático, e desses outros dois salões, que no total eram 120 metros quadrados. Para a nossa infeliz surpresa, na hora que foi tirado esse carpi ali, descobriu-se que não era o clube do taco. E daí precisou fazer uma mexida extra ali, que não chegou, não conseguiu terminar a tempo. Isso vai terminar semana que vem, e vai deixar padrão tudo ali. E isso tudo foi como um esforço de doações do clube, que o pessoal paga a mensalidade, e ainda o pessoal fez doações que a gente no começo sugeriu que fossem de R$100, e as pessoas têm feito assim, mas alguns estão dando valores mais elevados, e outros um pouquinho menos. E que estão todos convidados a participar, e tem lá os dados do clube. Quem veio no torneio de 70 anos e viu como estava o clube, e viu como está agora, é a testemunha vivo de uma metamorfose que está passando o clube. Uma vez que nós, quando assumimos aqui, não tinha dinheiro de quebra para pagar telefone, luz e tirar nove dívidas de condomínio que nós tínhamos aqui, né. E foi 37 mil só de dívidas de condomínio, foi parcelado em 36 parcelas de 1.078. Coincide, foram pagas 14 já, coincide com o número de meses da nossa diretoria aí. E todo mês e tal, estava se lutando para pagar isso daí. E agora os desafios já são outros, que são melhores de pagar. Estamos lutando para pagar reforma, lutando para pagar taxa, para fazer um torneio de rede infídeo, que muita gente pedia que nós fizessemos, só que nós não fazíamos porque a gente conseguiu patrocínio para a premiação, e patrocínio para as taxas, os investimentos são altos. E, como eu sempre falo aqui nos nossos torneios no clube, a premiação é simbólica, comparativamente com as torneias que tem do Brasil afora, que tem baixo. Só que o nível técnico dos participantes é fantástico, se for de proporcionamento. Ou seja, o pessoal que vem jogar aqui é porque sabe que tem um ambiente agradável, são bem acolhidos, e o nível do xadrez sempre foi de primeira linha. Outra coisa que eu queria dizer, que vai começar também a minha atividade toda, que está tendo no clube, vai ter uma semana que vem, é a academia aqui do CCC, que vai ser dirigida pelo Olívar Monsalho, mestre de ensino, para dar aula para crianças e iniciantes também. É uma outra coisa que tentávamos nos incentivar a fazer. que nós temos aí como tradição do clube, já nesse período, uma coisa que tem sido bem legal e divertida, não é tão técnico, não é tão sério, são os torneios feijoada. Cada vez mais vem crescendo a participação. Começávamos aí com 10, 12 participantes, e hoje, no último, a gente tem uns 35 comilões no torneio feijoada. No torneio, foram 17 participantes, mas para feijoada, foi violenta. É uma forma de integração dos sócios, e também que ajuda também nas finanças do clube. E, dando consequência à festividade, reinauguração do clube, fora essa quarta-feira, na próxima, dia 23 de setembro, nós vamos ter aqui um jantar de inauguração dessa obra do clube, que falta 10% dessa obra, para a gente terminar, que vai ser a que a gente chamou de noite de árvore, patrocinada por um restaurante, com um sócio, um migão meu, o Jamal, que vocês devem conhecer, né? E a renda do jantar vai ser invertido para essa reforma do clube aí. Então, vamos ter aí uma rodízio de comida árabe, de primeira linha, quem já conhece o restaurante Fábio Assalim, ali do Teatro do Guaíra, sabe do que eu estou dizendo. Inclusive, quem quiser, de sábado, de sexta à noite, de sábado, com esse que é muito bom. E vai ter um torneio de ping antes, o jantar árabe, música árabe, adílhe e dança do vento, né? Vai ter uma coisa assim. É, o ídolo, né? Vai ter uma... A dança do... Bom, o vento é uma coisa, seria uma mente de família. Eu preciso, não, que a gente ruim. O mundo árabe, isso é uma coisa de família. Aqui no Brasil, que a gente, né, que leva a nossa canária, mas não é isso, não. Uma coisa séria, famílias, inclusive, eu vou trazer irmã, marrada, sobrinha, irmã, eu vou trazer os meus amigos. Vamos dizer umas boas pessoas, que não tem nada a ver com o jantar. Mas eles fazem para nós, então é isso, pessoal. Nós temos aí, né, a participação de 36 jogadores corrente aqui, alguns, inclusive, estão faltando a confirmação. Eu vou chamar, se alguém tiver alguma notícia, para me dar a cabida, para que a gente ia terminar isso aqui, para imparcerar, e em 5 minutos começa o jogado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.